MÚSICA MÚSICA O que é esse lugar? São essas caixas neles? Isso é uma prisão? Quem está capturado aqui? Tecnicamente, eu diria que é um somente de somente. Eles estão dizendo algo! Vamos lá, não seja lá fora e vamos lá! Não abrirem as caixas, ok? Eu não tenho intenção de deixar esse lugar. Eles se sentem seguro estar aqui? O que você diz? Você está sendo mantido em uma prisão? Isso me lembra do castelo de Kamoshida. Eles são como os escravos que vimos lá. Isso é verdade. Este lugar é o melhor no final. O que você percebe? Os desejos? O que é isso? Aqui? Não é um problema. Você não pode razão com essas pessoas. Eles são realmente distorsionados. Justo como o cenário aqui. Você acaba procurando por coisas ou estávamos preocupados porque você está fora da prisão. Existem coisas que você não precisa saber para viver. E aí? Ele está certo. As coisas como os detalhes sobre o sistema. A sala de quarentena... Quarentena? Quem está lá? Suponhado, um grande e verdadeiro criminoso. Mas quem quer ver um lugar assim? Vamos agora. Nós não temos que conversar assim. Por que não viremos dentro? Hã? Mona? Ah... Ah... Por que você está fora e fora? Onde as suas restrições? Oh, porra! Retirar suas restrições não é permitido. Outsiders devem ser eliminados. Prontosar suas restrições não é permitido. Vestos não podem ser eliminados. Outsiders devem estar ensinados. Outsiders devem ser eliminados. As coisas parametries não são estrelas nessa base de pontos. Outsiders devem estar dançados para você. Não podemos. Não devem estar um lugar para você. Não podemos. Não podemos você dizer que alguma coisa, não stroja. Não podemos. Outsiders devem estar em uma maneira. Não estou ligado. Aliás, não sei por quê. Não devem estar em uma maneira. Filha, não sei por favor. Então, então pense mais novamente. Eu não sei o que fazer. Eu acho que... Eu poderia usar o Melkazeric também. Usar o Tarukaja e... Eu sei lá. Talvez... Uh, eu tenho a Shiva, na verdade, com o Ratchet Gun. Será que vai dar dano pra caramba neles? Uh, eu acertei um crítico ainda. Ok, essa é a nossa primeira batalha no Mementos. Nos confins do Mementos. E já começamos bem. Agora eu vou passar para o Mona, porque ele tem o Garou e tudo mais. E ele vai dar um jeito nessas duas Shadows. Cara, eu realmente simpatizo com vocês. Eu gosto do design e de como vocês funcionam. Mas eu prefiro muito mais o Mercurius do Mona. Porque, cara, o design dele é simplesmente incrível. Como eu adoro o design do Mercurius. Eu sei lá, cara. Eu tenho muita inveja dele. Mas, enfim. Temos um jeito graças ao Mercurius. E eu acabei de pensar. Nós estamos com uma equipe aqui que todos tiveram seu Secondary Awakening. Makoto, Mona e Ryuji. Isso foi nos preocupado. Não deveria ser surpresa que uma prisão tem guardas. Espere um minuto. Isso é um palácio de todos, certo? Não como o castelo de Kamoshida. Quem está mantendo essas pessoas aqui? Mona-chan? Eu me lembro agora. Eu já vi esse lugar antes. Espere um, mas não foi aberto até que nós viremos aqui hoje. Desculpe, é apenas uma sensação que eu estou recebendo. Mas ainda... Eu me lembro que eu estou muito perto de lembrar de algo importante. Você sabe? Chegando aqui foi o que você queria desde o começo. Nós temos que continuar a seguir. E além disso, eu estou curioso de saber quem é o governador deste lugar. Sim, você está certo. Espera, o que são essas pessoas? Deixem-os. Eles vão cuidar de nós se eliminarmos nos momentos. Ei, é perigoso de continuar por aqui. Vamos lá! Eu me sinto tão segura. Eu me sinto muito segura. Não há coisa para mudar. Eu estou feliz. Eu me sinto tão segura. Eu sabia. Eu sabia. Eu estava fácil demais para acertar. É verdade, eu tinha posto no easy pra Fazer aquela farm de gold que eu mostrei pra vocês No episódio anterior com o King Frost E aparentemente eu esqueci De tirar, mas tudo bem, já voltamos Pro hard como de costume, e agora Essa xero não terá um Tempo fácil pra ela Bom, agora sim será uma primeira Batalha contra uma xero que nós optamos Batalhar, eu não faço a menor ideia Da fraqueza dele, eu não me lembro se era Ou coisa do tipo, na verdade Eu tinha usado cursor no início Do jogo, mas, ou, ok Eu consegui o Miracle Punch, isso pra mim já tá ótimo O Crítico agora e o Allar Attack Talvez a gente consiga finalizá-lo Eu não sei quantos danos ele vai tomar por um dano físico De Allar Attack, mas É, não é muito, bom É, eu posso Hum, eu vou curar todo mundo Eu tenho medo do dano que esse cara pode dar Eu ainda não experimentei muito isso aqui Nessas batalhas, então É, vamos nos prevenir, Mega Torrent agora Se eu consegui um, nossa, eu consegui um Crítico Cara, como eu adoro O Ryu falando Satan Tyssen Eu não sei, cara Eu Eu, foi muita sorte a minha equipe toda Tendo o Second Awakening Eu não tinha pensado nisso Quando eu coloquei eles Eu só escolhi A equipe que mais me agradava E Por sorte, todos eles tiveram O seu Second Awakening A equipe que mais me agradava Bom Eu ainda não entendi muito bem Qual é Do Mementos Ele não parece ter muita coisa Eu tenho um botão aqui Ok Isso parece ser alguma coisa Ai, eu quero apertar Só o que me importa Uuuuuh Wait, what the fuck Isso era suposto de acontecer Que diabos O que que tá acontecendo aqui Calma, calma É Não parece ser uma armadilha Coisa do tipo Tenta no carro nisso de novo, Joker Qual prazer Eu adoro apertar os botões What the fuck Voltou ao normal O que era isso? Hum Parece que tem mais nessa prisão Mas Por ora parece que isso daqui É o nosso fim Isso daqui deve ser o sistema de segurança Nós vamos conseguir passar por ele Se pudermos desabilitá-lo Provavelmente Eu vou precisar dar mais uma olhadinha Tudo bem Faça de novo, Joker Aperta isso daí Blá, blá, blá É, tudo bem Ah Apertar de novo Muito bem Aconteceu a mesma coisa Ok Eu não sei onde você queria achar com isso, mas Tente andar por aí Ah Ok Você que manda Uuuuh Uuuuh Uma cor diferente É azul, Rude A cor parece mudar quando você pisa nela Joker Tenta transformar o chão Toninho azul agora Cara Você pode dar uma ideia do que isso vai fazer Desses dentes que é seguro Ah Todas as coisas boas começam com fé A decisão é a sua, Joker Tudo bem Já tô vendo que isso daqui Vai ser um puzzle difícil daqueles Mas esse daqui primeiro parece ser fácil Ai meu Deus do céu Já caguei Foi mal, gente Foi mal Na verdade Era tudo parte do meu plano de transformar as cores mais fáceis depois Olha só Conseguimos Uhul Pera O mecanismo também está vibrando em azul agora Ahá Provavelmente está conectado com as cores no chão Então Desde que mudemos todas as cores no chão para azul O mecanismo vai mudar de cor também Joker Tenta tocar nele agora Sei que manda Futaba Como se eu não fosse tentar Porque Bom, adoro apertar botões Enfim Uuuuh Abrimos o caminho É cara Esse puzzle vai ser muito difícil daqui pra frente Uuuuh Você conseguiu Então esse mecanismo não apenas liga Mas também é uma parede Que bloqueia nosso caminho Isso é um mecanismo muito elaborado É natural que a segurança dessa prisão seja muito reforçada Ainda assim os prisioneiros Não querem sair Eles quebraram o sistema de segurança Vão imediatamente para o local Não deixem escapar Deus do céu Ai meu Deus do céu Não tem como a gente conversar dessa vez Eu já aceitei Podem vir Shadows Não estou nem aí Eu acho que isso torna até um pouco mais clímax Se eu for Oh shit Não Ok Isso não é nem um pouco clímax Tudo bem Eles acertaram o Brain Jack já em um Eles só Estariam satisfeitos se acertassem pelo menos um Se não acertassem nenhum Eles poderiam usar de novo Até acertar em todo mundo Esses caras Se eu não me engano Eles tem fraqueza A raio? Eu não tenho certeza Eu tenho que Eu tenho que acertar pelo menos um crítico neles Mas você vê que mesmo se eu acertar o O Joker não vai Droga Eu vou tentar matar eles logo de uma vez O Joker não vai conseguir dar a ordem Para dar o Alara Chaco Se eu conseguir dar o crítico neles Então Ah O Ryuji é com você Deixa eu tentar atirar o seu estado Na verdade Seria muito mais útil Ter você assim Do que Você matando seus aliados Ou curando eles Oh shit Agora Por favor o Ryuji não morra Holy shit Ele está com um de HP Isso é mal Isso é mal Isso é mal Não pega ninguém Droga Eu ganho de novo Fuck Ok Isso não é bom Se eu matar o Ryuji agora Droga Eu estou atacando a minha namorada É sério Droga Mona Você não pode usar o Mi Patron Então Me deram a rã Pelo menos nos deixem vivos Por enquanto Enquanto a gente se trai Um batendo no outro Cara Por que eu fui deixar Aqueles caras me pegarem Eu poderia Ter sido tão mais fácil E ela agora vai curar eles Não Fuck Por que Makoto Você acabou de curar O que você tirou de dano neles Eu vou usar o Death Bound Talvez será que dê bastante dano ao crítico Não Não deu nada de dano Droga Isso é muito mal Cara Talvez A opção mais inteligente Seria fugir Mas Eu não estou conseguindo encontrar A fraqueza deles Talvez seja Bless Porque eles estão usando muito Curse Eu tenho quase certeza Que será que é Bless Mas eu não consigo usar o turno do Joker Para nada Fuck Eu vou tentar Tirar isso dele Ah Não Não é Batista Motor Isso daqui vai dar um Hum Não Calma lá Isso daqui Pode dar um dano É Eles realmente tem fraqueza Bless Mas Não vale apenas Um item aqui agora Não para dar dano Eu vou apenas escapar É o melhor a se fazer Eu vou estar poupando item SP E tudo mais Então Me chame de covardes Mas eu estou dando no pé E eu vou sair daqui vivo Ai meu Deus Eu sou muito covarde Enfim Eu deixei eles me pegarem no inicio Então eu acho que eu tenho meu admin Para poder escapar se eu quiser Agora Oxi Tem mais uma Xero aqui Dessa vez eu vou pegar essa Xero E Pelo menos diminui um pouco Meu nome de procurado Eu Não quero aumentar o dano dessa Xero Eu sou de novo esses caras Tudo bem Dessa vez Eu tenho eles aqui E eu tenho também o Melchizedek Com o Mahamaon E agora É o fim de vocês dois Com sócio Aceitar Maravilha Como eu amo essa skill Caralho é muito roubada Mas aqui em Persona 5 As chances de infligir O hit kill É um pouco mais alta Do que em Persona 3 Em Persona 4 Eu não posso dar minha opinião Eu não cheguei Ao ponto de fazer isso Tem uma pessoa ali presa Não Ok Depois de uma Bela batalha Deixa eu abrir esse baú aqui Homúnculos Aqui nada mal Mas eu estou realmente Estressado É Tem uma pessoa presa Aqui do meu lado E tem Outra pessoa presa Ali também Ali embaixo Quero ver o que Qual é dela Mas antes Eu tenho que lutar Contra essa Xero Na verdade eu vou tentar Passar por ela Ela vai passar por aqui Eu vou pela porta Oh shit Velho Eu não acredito Ok Tem um cara preso aqui Qual é a sua? Tem regras Maneiras Leis E outras variações disso Seguir tudo isso É o único jeito correto De viver Qual a dificuldade disso? Qualquer um Que não consegue fazer isso É banido Tudo que você tem que fazer É obedecer as regras Mas que patético Ele deve estar ciente De sua própria situação Cara Eu estou cada vez mais Confirmando a minha teoria De que lugar é esse Eu não quero falar Porque se eu tiver certo Isso vai quebrar Muita expectativa Mas Eu acho que estou entendendo Essa cognição O que eu não estou entendendo É o que eu tenho que fazer aqui Quer dizer Tem uma parada ali na frente Mas eu queria poder explorar Todo esse lugar antes É Não parece que tem nada Oh shit Ok Tem Aquele puzzle de novo E eu sinto que Não vai ser tão fácil Como da última vez Não que da última vez Eu tenha feito de primeira Né É Vamos esquecer o que aconteceu Na última vez E Exatamente A mesma coisa Uh Agora um Veio azul Ok Isso é mal Isso vai tornar as coisas Muito mais difíceis Eu provavelmente vou ficar Horas aqui tentando Mesmo sendo poucos ciclos Mas É Daí funcionar da mesma maneira Então Droga Eu não posso subir aqui Ok Tá tudo amarelo Eu vou tornar Esse daqui azul Oh shit Ok Calma aí Ah Meu Deus A minha inteligência Tá sendo posta Em jogo aqui Ah meu Deus do céu Tá bom Eu vou transformar Esse daqui Uh Ok Não Fuck Ok calma Ah Eu vou transformar Tudo isso aqui Amarelo Não Ah Ok Azul Amarelo Não Amarelo Ok Fuck Eu não vou conseguir fazer isso Ok Amarelo Meu Deus O que? O que? Problemas técnicos? Ah Já voltamos pessoal Ok A produção nos interrompeu aqui Mas eu dei um jeito de fazer tudo virar azul É Foi 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 fácil Eu só precisei fazer alguns cálculos matemáticos Probabilidade Essas coisas A chance de alguém comentar Falando que o problema que eu resolvi aqui Não foi probabilidade Assim em X É muito alta Mas enfim Eu não tô nem aí Eu não estudo mais matemática E Tem mais um cara preso aqui A longo prazo Você se debate E se transforma Em um vegetal Mas tudo que você precisa é aguentar Não importa Quanto eles te batam ou chutam Isso é tudo para seu bem no final Eu deveria estar grato por isso É exatamente o que eu mereço Dói a mim ouvir isso Eu tinha Mexi um pensamento no passado É verdade Quando Ela sofria abusos E Era vista para eles como um objeto pessoal Mas isso não importa Você mudou E esse cara E todos os outros prisioneiros Também tem que mudar Tá me dando agonia Ver que eles estão aceitando essa situação Isso não é confortável E mais e mais Cara Quanto mais eu falo Com essas pessoas enjaladas Mais me faz crer que A minha teoria De que esse lugar Seja exatamente O que eu estou pensando É verdade Se for Cara Isso vai ser Um mind blowing Muito grande para mim Enfim Será que deve ser Fácil? Talvez Se eu puder Exatamente É Dessa vez A produção não me interrompeu A produção estava me atrapalhando Da última vez Por isso que eu não consegui fazer Ser aqui de primeira Mas Bom aí está o puzzle para vocês Eu sinto muito que eu não pude mostrar Como que resolvi o outro Da última vez Eu meio que É Problemas técnicos Vocês sabem como que é Né E esse lugar parece sempre Ter alguma coisa a mais Que na verdade não tem Eu acho Eu não sei Eu deveria estar procurando Por baús aqui Porque Esse lugar é mais escuro do que Antes Uou Uou Mas que merda é essa? Esse lugar parece ser Mesmo infinito Para onde isso nos leva? Eu nunca imaginei Que teria tanto aqui Mas a presença do tesouro Está ficando mais forte Estamos de fato Indo para o caminho certo Ok Então Vamos continuar descendo Espera O que? Uh Valeu Eu realmente estava cansado Das pernas Então Essa carona Vai me ajudar Bastante A descer Esse escorregador Ah Fai Realmente Eu achei que teria Alguma coisa mais interessante Uma cutscene E coisa do tipo Descer esse aquele troço Ok Realmente parece ter O que? Você está Kamoshira Masaio Shishido O mundo é esse lugar? É supostamente chamado a prisão da regressão. Regressão? Mais importante, parece que isso parece que a captividade para você. Por que? É o exato oposto. A maior liberdade está disponível para qualquer um que deseja isso aqui. Essa é a liberdade de não fazer decisões. A liberdade de ter que pensar por si mesmo. É muito mais maravilhoso do que o país que eu desejo criar. Descubra de ter que pensar? Mas isso é... Mas existem alguns fãs que não podem ficar colocados neste lugar. Em outras palavras, eles são escapados convictos. Claro que eu estou falando sobre nossos próprios próprios. Os próprios 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 próprios. São segredados por este mundo saudável e se abençados em seu próprio palácio. Então essas são os governadores do Palácio. Eu tenho que agradecer a você por mudar meu coração. Eu tenho que voltar aqui, depois de tudo. Nós... nos enviamos aqui? Eu não entendo. Mas o que nós estamos fazendo usando o mundo cognitivo? Nós salvamos as pessoas. Nós salvamos os outros também, não é? Você está certo. Eu me desculpe. Ter a liberdade de não fazer suas próprias decisões só significa que alguém outro está controlando você. Me diga, quem é o governador aqui? Quem fez tudo isso? O que uma pergunta estranha para perguntar. Deve ser evidente. Cada membro do público general. Você não aprendeu nada na escola? O governador coletivo de um país democrático é a sua população. Não se escute de sua cabeça assim. Eu quero dizer, havia um guarda aqui antes. Isso significa que alguém deve estar procurando por vocês, certo? Você pode ser certo. Nós somos os que estão procurando por todos os outros. Não. Então, os que os que mais querem a prisão ser tamperado com... são os que os prisão são próprios? Não importa o que esse cara está falando. Nós vamos errar todos os mementos de qualquer forma. Vamos, vamos continuar. Mona, o tesouro está na parte mais profunda, certo? Mona? Eu me lembro desse lugar. Eu vi os humanos aqui. E percebi que eu parei diferente do eles por algum motivo. Certo. É quando eu comecei a pensar que eu queria tornar um humano. É isso que você pensava que você iria recuperar sua verdadeira forma se nós destruímos os mementos? Desculpa. Eu ainda me esqueci muitas minhas lembranças. Mas eu sei que eu comecei a procurar um monte de palaces. Então, minha próxima lembrança é sobre aqueles malditos Kamoshidas. Sim... Eu estou começando a lembrar mais. O que você está fazendo aqui? Os guardos de novo? E há mais deles agora! Caramba. Nós não estamos cuidadosos. Vamos correr! Eu descobri alguns inimigos escapados. Fiquei-os por uma vez! Eu não sei. Ai, mais shadows. É sério, eu já não aguentava isso. Essa não é a fala do Ryuji. É só o meu pensamento mesmo. Enfim, dessa vez eu vou lutar e eu não vou deixar isso pegar barato. WTF? Vocês viram o Joker? Vocês viram... Enfim, essa batalha vai ser perfeita para o Seth. Ele tem as duas habilidades necessárias para acabar com essas shadows. Mas vocês viram o Joker voando para aquele lado lá embaixo? Tenho quase certeza que aquilo foi um bug visual. É estranho ele voar depois que ele dá um golpe daqueles. Por mais que... Ai, eu não sei, cara. Enfim, já conseguimos usar o Lord Attack assim fácil. Uma pena que nenhum dos outros integrantes da nossa equipe tenha bless ou fogo. A não ser a Eno, mas a Eno está aqui agora. Foi isso que eu quis dizer. E por sorte ela não estava aqui, senão eu tomaria bastante dano desse gelo. Enquanto você, Makoto... Uma pena que não vai ser o seu turno, mas com sorte... Eu acerto o Minocompante. Boa mona com o seu crítico. Eu vou poder passar para o Joker de novo e gastar mais do meu SP que já está acabando. Para dar mais add-dines e acabar com isso num Lord Attack. Que eu acho que já vai ser o suficiente para... É, já vai ser o suficiente. Muito provavelmente. Aquele cara já está com pouca vida, então... Gostou de ser. Pior que... Parecia que tinha mais Shadows, então provavelmente... Vai ter um warning e eu vou ter que lutar contra outros. Droga! Ele ainda está vivo. Brain Jack. Não! Por favor, não pega o Jack. Ok. Só pegou o Rude. O que é mal, porque agora é a vez dele. Oh, shit. Não. Tudo bem. Está tudo bem. Ele só deu uma trocagem. Ele ia morrer agora, então não serviu para nada o tom do Rude. Ótimo. Melhor impossível, na verdade. Como eu ia dizendo. É, eu estava certo. Mas, por sorte, esses caras, eles têm fraqueza bless também. Holy shit! Ah, que isso? Foi muito mal. Ainda bem que agora no turno da Makoto eu tenho medo de arama. Olha... Aliás, eu tenho... É, eu tenho medo de arama. Eu acho que eu... Eu tenho pouco SP com a Makoto, cara. Vamos escapar. Eu não quero mais gastar nosso SP. Eu teria que gastar muito SP para dar bless skill nesses dois. Então... Eu já estou conseguindo meu dinheiro, minha experiência. Eu estou bem aqui. Enquanto eu estou bem. Oh, shit. Sério? Eu não queria ter me comentado tanto assim, mas... Bom... Nosso SP está acabando. Tudo que eu posso fazer é... Trocar a Makoto pela Ana, assim, pelo menos. A Ana também está com pouco SP. Isso é uma droga, cara. Eu vou usar... Water of Rebirth no Jack, já que ele recupera normalmente. E o Curry que aumenta o SP de todos da equipe. Todos da equipe de novo. O Yudi está... Nossa, eu queria estar com o SP do Yudi para todo mundo da equipe. É... É um pouco de gasto. Eu fico com pena de usar ele. Então eu vou usar o LeBlanc Coffee. Que eu tenho bastante. Aumentar o SP da nossa equipe. E agora sim. As noites que passamos pedindo a Call of Duty para fazer esse Coffee E valeram a pena, cara. É muito bom ter esse item. Sempre... A mão. Agora... Shit. Mais heroes aqui. Eu vou ter que lutar contra elas, não é? Não tem como. É um... Ambiente muito aberto. E são duas ainda por cima. Elas ainda estão andando num padrão estranho. Eu vou ter que lutar com elas. Droga. Joker, só tem... Só tem que lutar só com uma, tá? Não tenta chamar atenção ou aumentar seu nível de procurado. Eu estou tentando... Eu não vou conseguir achar uma brecha no padrão delas andarem. Ahn... Eu não consigo... Droga. Não consegui pegar embush aqui. Eu vou ter que ir normalmente. Vem aqui, Shadow. Ok. E agora sim. Vamos prosseguir para essa porta aqui. Por sorte não tem mais puzzles. Então... Oh shit! Não tem mais puzzles, mas tem uma Shadow enorme esperando. E ela... Ela está parada ali. Tem uma Shadow do lado. Eu vou lutar contra você, cara. Você parece dar muita experiência. Então vem aqui. Só espero que eu tenha conseguido embush. Não. Fuck. Holy shit! São 5! São... São... Meu Deus! Ele deu Revolution. Isso é muito mal. Eles tem o God's Hand, cara. Que eu ainda não tenho no meu... Melka Zarek. Então... Magara Resign agora. Por favor. Isso não deu muito dano. Meu Deus. Isso é muito mal. Ok. Eu vou dar um All Attack. É tudo que eu posso fazer por hora. Cara. Isso vai dar muita experiência. Mas também vai ser muito perigoso com o God's Hand junto com o Critical Rage. Que... Oh shit! Ryoji, por favor. Não toma o critical disso! Isso vai doer. Isso vai doer. Isso vai doer demais. Então... Se isso daqui virar um vídeo para maior de 18, eu sinto muito. Porque... Isso tá prestes a virar. Droga. Eu poderia tentar um Maha'o, mas... Ele tem... Não. Não dá pra tentar. Ele tem drenagem. É isso. Bom... O que eu posso fazer? Eu usar o Matarokaja? O Revolution? Nem pensar. Eu posso... Eu poderia dar o Revolution. Então, depois dar o Riot Gun. Mas... Se eu dar o Matarokaja, eu posso dar bastante dano no próximo turno do Mona. O problema é... Se eu vou ter um próximo turno do Mona... É... Eu vou dar o Riot Gun. Eu não tô nem aí. Isso deve dar bastante dano se acertar todos eles. Por favor, acerta todos eles. Ok. Foi um dano considerável. Se eu tiver o próximo turno do Mona, se o Mona sobreviver até lá... Fucking... Como você consegue ser tão inoxo do Mona? Por favor, aguenta firme. Por favor, não morra! Ok. Ele tá com o GHP. Não ataque o Mona por tudo que é mais importante. Ok! Eu consegui dar um Quasalente no cara. Menos um. Maravilha. Menos um problema aqui. Agora... Ah... Eu vou dar o Matarokaja. É o melhor turno que eu posso fazer isso. Agora sim. Se eu conseguir o turno do Mona agora... Não. Vai ser mais um God of Hands. Ok. Final joke. Se ele não morrer agora... Meu Deus do céu. Beleza. Acabou. Eu vou conseguir acertar o Magalor Dine agora e... Vai ser o fim dele. Já que eu tô com o Matarokaja... Talvez eu nem precise do Alor Attack. Oh shit! Ok. Eu finalmente matei eles. Como eu consegui errar em um deles... Eu vou poder dar mais um Magalor Dine... E matar todos os que eu acertei... E derrubar o último com o Alor Attack. Vai ser o fim dele. Mas eu espero. Porque se não for, é o nosso fim. Eu tô com muita pouca vida. Ok, Mona. Muito obrigado. Ah... Eu devo ter ganho muita. Mas muita experiência com... Minha nossa. 7 mil de experiência. Mas eu tô mais preocupada mesmo com o dinheiro que eu consegui. Foi muita grana. Enfim... Minha de Arahan. Finalmente conseguimos essa skill. Ok, Marroto. Isso vai custar mais esse PC ou mais? É... Essa passou perto mesmo, né? Mas pelo menos... Agora nós temos... Minha de Arahan em... Dois membros do nosso grupo. O que é ótimo. Porque são os dois membros que tiveram o Second Awakening. São a minha equipe preferida. Eu vou tentar passar desse cara sem... Ser visto. Eu espero conseguir... Ah... Mais um passem pra lá. Ok. Ah... Estamos bem. Ah... Ok. Estamos bem. Estamos bem. Oh, shit. É sério. Droga. Ok. Bom... Passando por tudo isso, nós iremos nos encontrar com mais uma porta. Eu sei que eu não mostrei todo o caminho pra vocês porque... Minha nossa. Isso se tornou muito tediante. Ok. Mais uma pessoa presa aqui. Eu só espero que não tenha nenhuma cheira do lado. Ok. Ah... Não tem como mudarmos esse mundo. Todos concordam. Então... Por que não se juntam a nós? O mundo vai acabar de qualquer jeito. Pera aqui. Como assim o mundo... Ah... Quando foi que as pessoas começaram a pensar na prisão em um local que confortava para se viver? Eu não ligo, Haru. Como assim o mundo vai acabar, cara? Ah... Eu tô... Meu Deus do céu. É um jogo de persona. Eu deveria esperar por isso. Enfim. Uma cheira bem ali. Eu consigo passar por ela sem ser visto. Normalmente queria, mas... Droga. Esse daqui é um campo muito aberto. Não tem nenhum pilar aqui pra me esconder. Eu tenho que ir lá pra cima. Tá legal. Não parece ser muito difícil. Eu só me pergunto porque... Oxe. Eu vou ter que lutar contra ela. É melhor que eu arriscar aumentar o meu tempo, meu nível de procurado. Mas enfim. Tem mais coisas ali do lado que eu queria saber o que que são. Ah... Agora que eu tenho um pouco mais de SP, eu vou dar uma Ramon. E com sorte eu pego todos os três. Por favor, desque-sim, desque-sim, desque-sim. Boa, Joker. Ok. Eu disse que pareciam que as chances eram mais altas de acertar uma Ramon. Mas vocês não me escutam e... Ok. Amitra Drop significa que a próxima skill que nós vamos conseguir é o God's Hands. Eu... Eu vou manter o Amitra Drop. Eu vou colocar no lugar do Revolution. Uma skill muito perigosa. Boa. Próxima é o God's Hands. Ah... Revolution é uma skill... Legal. Só que é muito arriscado de usá-la em uma batalha. Uh... Conseguimos... Ah... Ok. Era isso que parecia que tinha aqui. Uma safe room. Maravilha. Ah... Finalmente. Por mais que lá atrás parecia que tinha outra coisa. Eu vou dar uma olhada lá depois. Mas enfim. Nós andamos bastante. E finalmente tivemos um local para descansarmos. Cara... Eu tô cansado. Vocês devem estar cansados. Minha voz tá cansada. Eu consegui descansar um pouco na minha garganta. Mas ainda assim eu tenho que melhorar. Futaba tá confortável aí. Nessa pedra. Nesse... Obsidian. Sei lá. Ah... Ah... Enfim. Eu vou terminar esse episódio por aqui. Eu espero que vocês todos tenham gostado. Eu tenho as minhas teorias. Se vocês tiverem as suas também. Coloquem nos comentários. E é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5. Tchau.